O nome desse jogo é Anthology of Fear É uma demo de um jogo que Ele quer fazer com que as pessoas sintam medo É isso É isso que o desenvolvedor falou Vamos jogar a demo e ver o que acontece nesse jogo em Q Pressione ESC pra pular, Katsune Será que a gente vai jogar vários jogos? Isso é uma demo, né? Mas será que a gente vai jogar vários jogos? Aperte Tab pra ler as notas pessoais Rapidinho, galera Eu não me lembro o que aconteceu Eu tive um acidente Porque eu não consigo me lembrar de nada Eu preciso achar alguma ajuda Talvez então eu consiga descobrir o que está acontecendo Eu não acho que eu deveria estar atrás do volante agora Legal, porque quando a gente clica com o botão direito A gente inspeciona tudo Ele entra num modo de inspeção onde ele trava a tela E ele meio que... Nossa, eu gostei desse jogo, mano Isso é interativo Essas ruas parecem ruas do Japão Alguma coisa assim, ó Eu não tenho ideia do que isso é Então é melhor eu não checar É isso Realmente Dê uma olhada pelo local Isso aqui parece realmente uma rua do Japão, mano No true Essas plantas estão bem crescidas Quem estava cuidando delas? Obedeça Obedeça é quem? O quê? Peraí, rapidinho, galera Esse jogo tem uma interação muito forte com tudo, praticamente Tipo assim, ó O telefone é uma mentira Honestamente, eu não tenho ideia do que ele está se referindo Poxa, é bem... É bem pulido, cara Ó Isso aqui é outro fusível Beleza E essa porta aqui? É... Enquanto tem uma forma de abrir essa... E sabe o que é pior? Eu nem tinha visto essa porta, mano Ainda bem que eu sou curioso Então a gente tem que achar uma forma de abrir essa porta, mano No true No true é sem passagem? É, ok Olha só ali, ó, mano Alguém ali Deveria eu pedir ajuda Eu vou aqui, mano Ver o que que é isso, tá ligado? No mínimo é uma pessoa louca que vai querer me matar Quero um manequim Não é lugar lógico pra colocar um manequim Exatamente, né, manequim? Isso aqui é... Tem um... Tem um... Um... Um compartimento de gasolina ordinário Eu acho que ainda tem algum... Um pouco de gasolina aqui Tá, então por que você não faz o seguinte, meu caro amigo Você não pega... A gasolina Olha só... Olha só... Outro manequim ali, mano Eu não me sinto bem olhando para o telefone Eu sinto que eu deveria ficar longe Oh, bizarro isso, né, mano? O manequim tem pé de cá, meu Deus Vou pegar... Eu vou pegar... Tô todo arrepiadinho É aqui? É onde? Eu não peguei Porque eu sou lerdo Porque literalmente eu tava falando sobre a mecânica do jogo Era só fazer isso aqui Peguei Obrigado, meu manequim Um abraço Beijinho Agora a gente vai lá e abre a porta, mano Caralho Caralho, tem um manequim aqui Os manequim... Nossa, mano Ó, eu tô tremelicando aqui Amigo Olá Você usou a acrobata Com certeza eu usei a acrobata Claro que eu vou olhar pra trás, né, Lucas? É, 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 é o último de gerar dor Pô, por que eu tô todo tremendinho? E aí, snipers, tudo bem? Restaure a energia do elevador Tá bom Um abraço, um manequim Tinha a gasolina aqui, né, mano? Eu tô Aí, eu acabei de pegar o negócio de gasolina E a gente vai colocar lá no elevador, mano Salve, manequim Posso ir embora? Posso ir embora? Olha só Pô, eu fiquei com medinho, mano Eu fiquei com medinho Minhas perninhas tremeuzinhas um pouquinho Minha câmera travou Voltou O que é esse lugar? Dá uma olhada pelo local Só não pode aparecer o capeta aqui Os manequim tá de boa Se eles não andarem, tá ligado? Pra tentar me matar Mas se eles andarem pra tentar me matar Aí complica Aí complicou É... Comida dilatada e um pouco de álcool É... Pelo menos eu não vou morrer de fome aqui Você tá planejando ficar aí? Talvez eu tenha que achar alguma coisa pra abrir essas gavetas Que são trancadas Não, não, não Tem muita coisa que tá trancada aqui, mano Inclusive a porta Inclusive a porta Nem que eu sei Cássia, que susto, mano Tem um desenhinho de uma menininha Ou será que eu vou ter que me esconder aqui, véi? O que será que eu vou ser rapido? Eu acho que eu vou... Eu acho que eu... Tá vendo que quando uma pessoa é medrosa Medrosa Ela já planeja o que que ela vai fazer, véi? Isso aqui me lembra muito o Madison Ó Esses corredores assim Mais liminais Me lembra muito o Madison, cara Parece com o meu primeiro piano Mas essas... Essas teclas, elas... Tudo está errado Eu não sei como tocá-lo E tem um relógio aqui, ó Está parado em 3 e 3 Quanto tempo eu... 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 Gastei aqui É isso O que é isso? Materiais de pintura Tudo trancado aqui Ou... Lembra... Lembra... Layers of Fear, mano Ó Material de pintura Sei Até o Homem Errado aparecer 3 e 3 da manhã Aqui tem alguma coisa? Calma aí Aqui tem um brinquedinho infantil E só Aqui abre Nada interessante E aqui nada abre, né? Eu posso dar uma deitada aqui E dormir Eu tenho um sentimento estranho De que tem alguém Deitado na cama Filho Pega esse sentimento E guarde pra você Não fale mais isso comigo, não Viu? Por favor Os celulares estão em 3 e 3 da manhã Tem cartucas Tudo bem Eu não queria, não Tô indo embora Aqui tem outro elevador, mano Não tem botões aqui Eu não sei como abrir E aqui tá aberto Tem... Oh, rapaz Eu não quero fazer isso Será que eu tenho que achar os botões do elevador, mano? Vamos continuar explorando, né? Vai Entra aí Eu tô com medo Por que tem esse artifício Pra se esconder, mano? Eu vou usar isso aí Pra me esconder? Essa sombra me deu um arrepio Ela me deu... Uff Abre isso aqui Achei uma chave pequena E flashlight Isso Glória a Deus Vai, filho Não fica aí dentro dessa sala Com essa moça O medo é real Tô de boa aqui Tô de boa Aça dentro do armário Tô tranquilo Eu acho que era só coisa da minha cabeça Tá ligado, mano? Não era nada Fala atento do começo eu usei a chave pequena você me escuta? eu não escuto nem eu mesmo você ta achando que eu vou te escutar eu não sei do you hear me? 3 e 3 da manha também alguém deitado na cama mano eu não to preparado pra sair um demonio z z d n h x s q d w k d q s o inch d v inch z z n inch x s q d w k d q d s d d v h z d n inch x s q d w k d q s o inch d v inch z d d n m x x s q d w k d q s o inch d v inch z d n inch x s q d w k d o r 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 Calma, calma, que não vai ser a velha, calma, ui, tomei, calma, calma, porque você está com medo, Lucas? Calma, vai na calma, vai na calma, que você não está com medo, esse não funciona, talvez outro vá, qual outro vai funcionar? Nossa, na moral, esse susto me cagou todo, mano, na moralzinha, eu não esperava que fosse tão real aquela velha que apareceu, não. S, U, D, W, A, U, S, O, V... E qual vai ser o outro, o outro elef... Elevador, mano? Por que tinha outro elevador, aí é complicado, mano. Tirou a fita. Mami? Mamãe? O que aconteceu? Por que você está chorando? Por que você está chorando? Por que você está chorando? É agora... Acha sua filha, então eu sou uma moça? Quero achá-la... Quero achá-la... Nossa, olha esse lugar, velho! Que louco! Muito louco, velho! E aí, ó... Estão voando... Tipo, a gente sabe que são as memórias... Você não me merece! Vamos tocar disco mano, eu te amo, eu peguei um bloco E, eu tenho que fazer um nome, eu peguei um bloco com a letra E, agora a gente tem que pegar o bloco com as outras letras, ou outros blocos com outras letras, vocês me entenderam, mamãe, olha esse coelho branco, ele está brilhando, peguei um outro bloco, Essa porta estava aqui, gente Onde é você? Faltam mais dois blocos, eu tenho que achar mais dois blocos, com letras diferentes, só dois blocos Era uma vez, tinha uma pequena garota, é o nome dela era a Emily, é uma animais assim, ela amava animais de grandes ou pequenos, não importa qual tipo Meio que um conto infantil, cara, a gente tem que achar os blocos, eu só tenho isso na cabeça, depois daquele susto com aquela velha do zap? Tu é doido, mano? Me desculpe, o que aconteceu? Por que você está pedindo me desculpe? É impossível que seja tudo por aqui, cara Aqui, abre Abre, ó, achei um B Então eu acho que eu sei onde possa estar o outro B E o outro possivelmente está em um outro armário que está flutuando pelo meio da casa, mano Ou nos cantinhos, né? Nenhum dos dois aqui abre O único lugar que talvez tenha Seria aqui, né? Aqui, nenhum dos dois abrem Esse que é o negócio Tipo, nenhum dos dois abrem ali Será que tem aqui em cima alguma coisa? Tem uma luz diferenciada ali? Não! Será que está ali na minha cara e eu não vi, cara? Ó, eu vim daqui, ó Aqui tem Livros e várias O negócio é que tem muita coisa flutuando, né, véi? Aí fica um pouco complicado de saber O que que é o que é, mano Ai, achei E agora? Cadê você, Emily? Eu coloquei o que era O que estava escrito no Não, o que estava escrito não O que tinha dito no áudiozinho lá Daquela musiquinha Calma Nossa Isso aí é Tava piscando Isso tava piscando, mano Isso aqui tava piscando, ó Esse aqui piscou Eu tenho certeza absoluta Do que eu vi, mano Eu tenho certeza do que eu vi Eu não sou maluco Aí eu piscou de novo É piscandinho, mano O desenho, mano Uou Por que você foi embora? Eu te amo Você não Nem se explicou Onde Tem aqui, ó Escrito em negrito Eu te amo Por que você não me ama? É... Eu não mereço você Você não me merece Vida é sem... A vida é sem sentido Minha vida não faz Por que você me deixou? Por que você é assim? Por que você... Nos deixou? Tá, então aparentemente eu abandonei A menina Emily A porta foi embora Vamo pra Narnia, vamo Vamo que eu já tô ficando com medo Isso que foi embora Eu sei Não faz sentido Imagina se fizesse, né Caro amigo Um monte de livro flutuando Com velho aparecendo Num lugar de manequim Eu vou querer tentar abrir tudo antes De entrar aqui nesse olho Por que você me deixou? Você se lembra? Você se lembra, Alice? Qual é a história de Emily? Você se lembra? Você se lembra, Alice? Qual é a história de Emily? Eu me lembro Minha vida é vazia Você não consegue justificar isso O que eu deveria explicar para ela? Isso não faz sentido Ô, Mike Osowski Você se lembra? Ele vai falar a mesma coisa sempre Eu se lembra, Alice O que é a história de Emily? Eu me lembro qual é a história de Emily Emily era uma garota que amava animais Pequeno ou grande Meu Deus do céu Você se lembra? Você se lembra, Alice? O que é a história de Emily? Você deixou Emily ser desgraçado Você deixou Emily ser desgraçado Eu tenho que voltar Voltar? O Saman O Saman O próximo susto eu vou me cagar, mano Bora 3, 2, 1 e... Vai, 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 vai Foi, nós O Saman E vai, vai, vai Queeda Ele vai como grande 党 Uma vez uma criança, ela era uma garota. Ela era ela, com as bruxas, ela era uma garota. A pintura era ela, sempre era ela. Ela amava animais, grandes e pequenas, não importa o tipo. Um dia, uma grande pandemia veio e uma escada foi um lugar. Gladly, her best friend was there so she could be her ward. And so our girl wouldn't be scared, the friend invited her to play. And with that little help, the fear of thunder went away. Then, a loud rumble was heard, everything went blank around. Screaming was loud in the house, and then a crying sound. But this time it wasn't her prime. The story of her mother changed. I forgot how to open the door. Do you remember? Do you remember? Do you say that I'm not able to do this? Do you remember? Do you remember? E me andei com você Para essa música de galera Eu me lembro de alguma coisa E aí, Zoyodin da mamãe? Claro que você não! Qual é a sua mãe? Você está sem dúvida! Faça isso! Faça isso! Fazer o que? Eu entendi! Calma! E então a garota WANTS BE SCARED A FRIEND INVITED TO PLAY A BIG STORM CAME E aí E aí E aí E aí E aí Não estava certo! Que delícia! É! Com certeza! Diga! Porque você é otário! O que você acabou de chegar? Eu não lembro! Eu me esqueci! Claro! Não lembro! Não lembro! Não lembro! Não lembro! Não lembro! Eu me esqueci! Se largou a ele, seu escraçado! O que é que ele partiu a menina no meio? Quem foi? Que demônio é esse que é a galícia casada? Misericórdia, velho! Que bizarro! Que bizarro! Misericórdia, velho! X, S, Q, D, W, K, D, Q, S, O, H, D, V, H. Z, D, N, H, X, S, Q, D, W, K, D, Q, S, O, H, D. Tchau, tchau!